Fala, irmã Dade, pra quem ainda não conhece, aqui é o Will, meu irmão, canal O Que Mais Vieira, vai lá e se inscreve, valeu? Vamos que vamos. Mas nossos ideais, não são mais os mesmos, talvez não fale de amor, mas é algo que sinto aqui dentro, feito flor, que pede por fome com o tempo. Que esse fim não traga a dor, pois é apenas um novo começo, doção e agora, guarde as tardes de sol no seu coração, veja agora o sol. Sabe, eu tô tentando descobrir, tentando desatar os nós, me lembrar das amarras, difícil chegar aqui, esqueça a dor e leve o beijo. O oposto da nossa história, saiba que daqui por diante, eu quero dividir, eu quero dividir. Digo, eu quero dividir, talvez não fale de amor, mas é algo que sinto aqui dentro, feito flor, que pede o perfume com o tempo. Que esse fim não traga a dor, pois é apenas um novo começo, doção e agora, guarde as tardes de sol no meu coração, veja agora o sol. Sabe, eu tô tentando descobrir, tentando desatar os nós, me lembrar das amarras, difícil chegar aqui, esqueça a dor e leve o beijo. E o gosto da nossa história, sabe que daqui por diante, o eterno, digo, contudo eu quero dividir, eu quero dividir. Contudo eu quero dividir, eu quero dividir, eu quero dividir. Contudo eu quero dividir. Legenda por Sônia Ruberti